Bom dia a todos. Obrigada por estarem a participar neste webinar sobre intervenções inovadoras em saúde mental. Obrigada aos organizadores. E em nome da APDH cabe-me a mim dar a palavra ao moderador desta sessão, que é, como sabemos, o professor António Loschner, que é membro do Conselho Geral da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Hospitalar. É um conceituado psiquiatra. Não são necessárias muitas apresentações, mas dizer que uma das suas funções últimas e atuais é presidir o Conselho Nacional de Saúde Mental. É uma pessoa que, ao longo de décadas, tem procurado a inovação, o desenvolvimento desta área. É uma pessoa muito apostada em áreas agora que nos preocupam a todos muito, como, por exemplo, as demências. É um amigo, por além disso, e eu acho que estes encontros, esta nossa vida, faz-se exatamente das relações profissionais, reconhecendo as competências das pessoas e tentando trazer à tona a discussão sobre aquilo que são questões fundamentais para a saúde das pessoas. Eu passo de seguida a palavra ao professor António Loschner, agradecendo muito o texto deslocado, estar aqui connosco. Obrigada por tudo e dou-lhe a palavra para conduzir esta sessão. Obrigada. Muito obrigado, professor Ana Escoval. Penso que todas e todos que estão a assistir e que eu cumprimento desde já, perceberam porque é que eu estou aqui, porque a professora Ana Escoval faz o favor de ser minha amiga e eu tenho muito gosto em ter aceito este convite. Falar de inovação, falar a um geronte é sempre uma coisa interessante, porque nós estamos, eu estou numa fase da vida em que realmente a inovação diz sempre, é bastante atrativa, porque é uma forma interessante que nós, os mais velhos, temos de nos agarrar à força da vida, ou seja, aos mais jovens, que é o caso dos participantes, que eu tenho todo o gosto em moderar. Mas enfim, como não é para me ouvir que estamos aqui, eu vou passar a apresentar o primeiro interveniente, que é o Dr. Rui Neves, que é psiquiatra, consultor, aliás, com o grau de consultor e com a Sociedade de Medicina Forense, ou de Psiquiatria Forense. Tem funções importantes também na área da estimulação magnética transcaniana, que é responsável pela unidade no Hospital de Monsanto, e também fez a sua formação, a sua preparação para esta área, no Instituto Psiquiátrico de Nova Iorque, em que também adquiriu competências na área direta convulsiva ou terapia, ou seja, alguém que aderiu às novas tecnologias para intervenções, enfim, com efetividade na área da psiquiatria, ou se quisermos, para sermos mais rigorosos na área da saúde mental, naquilo que ela tem de área representativa de um setor importante da saúde mental, a psiquiatria. Portanto, Dr. Rui Neves, é com muita curiosidade que eu estou à espera de ouvir falar para apresentar a sua experiência nestas intervenções inovadoras na área da psiquiatria. Bom dia a todos, muito obrigado, professor. Espero que me estejam a ouvir bem e também obrigado por este convite. Como a professora disse, estou aqui, sou médico-psiquiatra na Casa de Tudadeiro e desde há algum tempo coordeno uma unidade que tenho aqui criada, que é uma unidade que é uma unidade que é uma unidade que junta várias técnicas de neuroestimulação em nosso valor e das quais eu vou... Agora, eu gostaria então aqui de partilhar a minha apresentação. Pronto. A justiça de princípio, espero eu, para todos. E, portanto, o que é que é isto de uma unidade de psiquiatria de intervenção? Portanto, é uma área emergente da psiquiatria em que utilizamos técnicas terapêuticas para casos graves e refratários e dentro destas técnicas terapêuticas incluem, de uma maneira muito genérica, técnicas de estimulação cerebral e administração de fábricas não habituais. Estas técnicas de estimulação cerebral, aqui na Casa de Tudadeiro, são nomeadamente a eletroconvulsiva terapia e a estimulação magnética transcaneana. Depois tenho aqui a estimulação transcaneana por corrente direto ou alterna, só para se dar, ou para se perceber que, dentro destas técnicas de estimulação cerebral, têm vindo, além da evolução da eletroconvulsiva terapia e da estimulação magnética transcaneana, estão a surgir outras modalidades de estimulação cerebral e, nesta maioridade, fazemos a administração de fármacos, digamos, não habituais e que normalmente são usados para a patologia refratária, nomeadamente a administração de esquete da menina intramasal, hominperminia endocrinosa e ketamine endocrinosa. De uma maneira geral, para quem ou qual é que são as patologias álve desta unidade? Quadros resistentes, nomeadamente a progressão resistente, mania resistente, esquizofrenia resistente, perturbação esquizofrenia resistente e, depois, na reabilitação, e é uma valência que nós pretendemos implementar muito em breve, na reabilitação ou no processo de reabilitação das doenças e das doenças associações cerebrais, na dor crónica grave, também pode ser usada como, portanto, uma evidência muito substancial e, depois, com o grau de evidência menor em outras patologias, nomeadamente a perturbação ossival compulsiva, síndrome do esperto de autismo, tinnitus e alguma patologia neumógica refratária, nomeadamente epilepsia, doença de Parkinson e na reabilitação motora das fibrosas. Como é que nós, aqui na Casa de Saúde da Ideia, recebemos, ou como é que é possível, referenciar os dedos para esta nossa unidade? Portanto, são, eminentemente, doentes seguidos na Casa de Saúde da Ideia ou dentro do Instituto das Gêneras Hospitalares. Nós temos alguns acordos diretos também com alguns hospitais do SNS para a utilização de algumas das técnicas que nós usamos aqui, nomeadamente a eletroconvulsiva terapia, e, portanto, temos acordos com alguns hospitais do SNS, nos encaminham os doentes que têm indicação para a eletroconvulsiva terapia. Também devemos receber doentes diferenciados com outros médicos, quer do sistema público, quer do sistema privado, através de um contacto direto com a Casa de Saúde da Ideia ou através deste meio que nós temos aqui na Casa de Saúde da Ideia, que, no fundo, é este que está aqui especificado no seu meio. Porquê a unidade de psiquiatria de intervenção e porquê conjugar estas várias técnicas de neuroestimulação e de intervenção rematórica? Efetivamente, esta área de psiquiatria e de saúde mental tem algumas especificidades e que é possível, conjugando, portanto, um número técnico e dedicados e formados nesta área. E um espaço próprio, no fundo, fazer um serviço mais rentável e de muito melhor qualidade. Basicamente, temos espaço, nós temos uma sala de tratamentos de eletroconvulsiva terapia, uma sala de recolo para a eletroconvulsiva terapia com 8 câmeras, uma sala de tratamentos de estimulação magnética, uma sala de administração de fármacos, daqueles que eu falei há pouco, um gabinete de enfermagem, um gabinete de médico, um gabinete administrativo e, obviamente, uma sala de espera. Tivemos o prazer, há algumas semanas atrás, desta nossa unidade ser inaugurada pelo Sr. Presidente da República. Está ali naquela fotografia e, no fundo, estamos ali em pano de fundo da sala de recolo. Esta aqui é a sala onde nós efetamos os tratamentos de eletroconvulsiva terapia. Esta é a sala onde nós fazemos a estimulação magnética transcaniana, no qual está ali o aparelho do lado direito. E esta é a nossa sala onde nós fazemos, quer a administração de esquema de termina internasal, quer de quema de termina endovorosa, quer de outro tipo de fármacos endovorosos, nomeadamente a clórica. Obviamente, em termos logísticos, uma unidade deste género tem que estar apetechada com aparelhos de última geração, nomeadamente aparelhos de eletroconvulsiva terapia que permitam uma monitorização cardíaca e eletroacetrográfica. É um aparelho que tem o TMS que também tem buscado entre uma geração, capaz de trazer os protocolos mais recentes. E, depois, obviamente, é preciso pelo material que permite a administração de fármacos anestésicos, mediamente o cardíaco desfibrilhador, cardíaco de emergência, com capacidade de fazer-se forte avançado. Em termos de organização pessoal desta unidade, a nossa equipa é composta por três médicos psiquiátricos, duas médicas anestesistas, depois, em termos de enfermeiros, temos enfermeiros que estão dedicados a esta unidade, e também temos os enfermeiros da unidade de agudos, que, no fundo, compõem um grupo de 12 enfermeiros, e, depois, obviamente, pessoal administrativo e auxiliares. Vou, então, agora falar no concreto, objetivamente, e nesta parte da administração dos fármacos, vou, para não estar a alongar muita apresentação, falar só da administração de internação de esquete e menina, em que a Casa de Saúde de Ane foi o primeiro local em Portugal, onde foi feita esta administração, ainda antes da aprovação pela EMA e pelo Infarmed, num programa de acesso de coce de administração de esquete e menina. Pronto, basicamente, a grande patologia psiquiátrica em termos de prevalência, apesar de haver outras, tem a ver com os casos depressivos, e, num estudo muito antigo, o estudo de Sardin aí, mostrou que, a partir da terceira linha de tratamento antidepressivo, a probabilidade, a possibilidade de um determinado paciente apresentar resposta ou remissão, baixava muitíssimo substancialmente. E, portanto, isto vai, nem ponto à definição que hoje existe, do que é que é uma depressão resistente, que, no fundo, é um quadro depressivo, no qual não há uma resposta satisfatória com duas ou mais tentativas de medicação de 10%. E, portanto, as armas terapêuticas que nós temos ao nosso alcance, a utilização, efetivamente, existe um número de momentos muito substancial ao qual estes tratamentos não resultam ou não são efetivos. E, basicamente, todos os carmas que estão disponíveis da linha antidepressiva têm como subsacente, portanto, um melhoramento ou um aprimoramento da neurotransmissão monominérgica, nomeadamente a metodotopamina, a serotonina, a adrenalina, e, no fundo, o que a esquetamina veio alterar foi este paradigma de atuação terapêutica e fisiológica. E, no fundo, o que se pretende é modular a transmissão monominérgica e, desse modo, através de um organismo de ação completamente diferente, atuar nos quadros depressivos. E isto faz através da inibição de determinados setores, que, neste caso, são os setores NDA contaminérgicos, e, através desse mecanismo de ação, atuar num mecanismo muito diferente nos quadros depressivos. Obviamente, a esquetamina que nós damos aqui internasalmente tem que ser sempre em combinação com ativo depressivos e, basicamente, são estes os dispositivos que nós aqui utilizamos, que são da administração única, e que são amistrados duas vezes por semana, durante quatro semanas, e, portanto, é esse o protocolo que está a promissão. Falando agora, também, de uma maneira que vai ser sugestida sobre o ato de alerta também que nós temos aqui, que é a eletroconvulsiva terapia, só para ter uma noção, também nesta área, a Casa de Saúde da Idénia foi o primeiro, sempre em Portugal, a fazer a eletroconvulsiva terapia, datava do ano de 1942. E, portanto, também já nessa altura, a Casa de Saúde da Idénia apresentava-se com a técnica, que na altura era a mais de 100 de inverno, que neste caso era a eletroconvulsiva terapia. Ela começou a ser utilizada em Itália em 1937, portanto, só para percebermos que, passados cinco anos em plena Secundária Mundial, passou-se a fazer a trânsito de eletroconvulsiva terapia na Casa de Saúde da Idénia, e que saíram atidas até aos dias de hoje. Obviamente, hoje, nos dias de 8, de hoje, se feito de uma maneira muito diferente, numa anestesia geral, com relação à luta muscular, com a titulação das cargas, as próprias cargas elétricas, muito modificadas, com as atoridades mais recentes. E, pronto, para quem não esteja bem no assunto, a eletroconvulsiva terapia consiste em provocar atos convulsivos terapêuticos, em doentes que não têm epilepsia, e que se fazem através de uma cargas elétrica. Este tipo de procedimento teve um grande problema nos anos 50, com a introdução e o aparecimento dos psicofárbicos, e houve um surgimento nos anos 90, através de uma melhoria da técnica, e também, como já falei, adentro a mente, há uma parte significativa dos doentes que têm depressão e não só, que não respondem bem aos tratamentos, digamos, farmacóticos, habituais. Mas quais são as indicações da eletroconvulsiva terapia? São resistente, radia resistente, esquizofrenia resistente, e quadros de catetomia. Depois temos outro tipo de indicações, que não vou a bom galhadas, senão a apresentação seria muito cheio. Passando agora à outra modalidade, nós passamos a ter aqui a caso de uma ideia, que é a estimulação magnética transcaniana. Eu vou falar eminentemente das duas indicações principais, que têm a ver nos quadros de pressão resistente, e depois nos quadros de reabilitação, quer de acidentes dos postos cerebrais, quer na área das doenças, que não vou depois fazer aponto para as apresentações das colegas que viram assim. Portanto, a estimulação magnética transcaniana, é uma técnica que não é assim muito antiga, mas também não é assim presente. Portanto, já em 2008 foi aprovada pela FDA para ser usado nos Estados Unidos, e desde 2013, desde 2013 que aparecem as guidelines disso, que são umas guidelines inglesas, no fundo, que fundamentam uma série de utilização e de guidelines políticas para várias áreas, incluindo a de seguida. Este salário só, no fundo, reforça que cerca de 35%, portanto, mais de um terço dos doentes, têm um quadro de pressivo major, através das tentativas farmacológicas e psicoterapêuticas, não se atinge uma remissão ou uma resposta significativa, e, portanto, há uma porcentagem significativa de estes e de doentes que requerem de dificuldades. E, portanto, a grande indicação da estimulação magnética transcaniana é a parcursão, e, no fundo, é onde é maioritariamente utilizada, mas pode ser usada na dos casos, nomeadamente na dor neuropática, na recuperação da AVC e de quadros iniciais, e, depois, uma desinvidência em perturbação possível-compulsiva, mania, esquizofronia, patologia adentiva, perturbação do departamento alimentar e patologias do movimento. Isto já dá a indicação na área de nervos. A estimulação magnética transcaniana não tem contraindicações absolutas. Obviamente, tem um sinal que é que o paciente não pode ter objetos metálicos implantados na região da cabeça, nomeadamente se tentes, objetos metálicos nos ouvidos ou olhos, ou intracranianos. Basicamente, o que é que consiste a estimulação magnética? A estimulação magnética transcaniana é uma máquina que cria um campo magnético muito intenso, que consegue atravessar o escala do osso e consegue aprofundar no córtex cerebral com profundidade, sempre a município em primeiro, e tem a particularidade de conseguir ativar ou inibir áreas do córtex cerebral que têm, mais ou menos, o tamanho de uma onda de um euro. O que é que isto permite? Isto permite ativar ou inibir zonas corticais que se correlacionar, ou se tem que ter uma relação com determinadas patologias do foro psiquiátrico e nervoso. Na parte específica da depressão, e também não só, em outras patologias, a zona, digamos, chave, em grande medida, é a pressão do orçal lateral do córtex cerebral frontal esquerdo, que no caso de pressivo está aí com a funcionante, portanto, o protocolo nos usamos é estimular essa zona, e há uma assimetria nesta zona cortical nos quadros de pressivos em que o córtex cerebral frontal direito está exatamente ao contrário, ou seja, está aí, é funcionante nos quadros de pressivos, e no fundo o que se pretende é fazer uma estimulação de inibição. Claro que este protocolo conjugado só é possível com máquinas de última geração, em que os tempos de estimulação se encurtam muito substancialmente e se utilizam uma tecnologia que é mais recente em estimulação magnética, que é até através de limões. Basicamente, uma primeira ação é feito um mapeamento numa touca das zonas corticais correspondentes, é encontrado, obviamente, o dércheon motor magnético, e nessa primeira ação a pessoa irá fazer já a primeira sessão de tratamento. Este crescimento não utiliza qualquer tipo de fármacos, não há qualquer tipo de anestésicos, é endolor, não há qualquer tipo de dor de corpo, o paciente não perde os sentidos, nem fica desorientado e, portanto, neste aspecto da parte dos recantos condários tem um crescimento muito, muito bom. Eventualmente, podem haver alguns aspectos condários, nomeadamente estes que estão aqui, maioritariamente, alguma eventual dor muscular ou se rodeia pela contração muscular quando o canto magnético passa pelo escálculo, mas são muito raros e, eventualmente, que é uma área também emergente na estimação magnética e que está a estudar do que é a magnetoconvulsiva ou terapia, que no fundo é provocar produtos convulsivos como se fazem na eletroconvulsiva ou terapia, mas o estímulo em vez de ser elétrico é magnético e é uma área que está em desenvolvimento e, portanto, esse também constituiria um dos efeitos secundários possíveis por provocar produtos convulsivos, ainda que eu já uma estimação magnética desde 2015 e nunca aconteceu em nenhum episódio em nenhum doente que isso aconteceu. Portanto, é um procedimento muito seguro, muito eficaz, tudo que precisa para descontarmos e, neste caso, para a profissão transcrever. Agora vou falar desta técnica de estimação cerebral na doença, portanto, estimação magnética transcariana e, de uma maneira muito estética, nós podemos ter vários tipos de demência, um dos quais a mais preferente seria a doença de Alzheimer, seguido da doença vascular ou, então, uma doença mista, a doença prototemporal do corpo estelérico e, muitas vezes, há alguma dificuldade em fazer a diferença entre os vários quadros domenciais ou entre um quadro domencial e um déficit cognitivo que não se percebe naquele ponto de partida ser a equilíbrio para um quadro domencial ou outro. Obviamente, o diagnóstico dos quadros domenciais baseia-se num exame clínico rigoroso, exames de imagens lógicos, nomeadamente tacto-na-cefálica e a resumência magnética, exames analíticos, salsangra-urina e, eventualmente, ao líquido servo-arquidiário, o exame neuropsicológico, contudo, por vezes, não são conclusivos quer nas diferenças entre os vários tipos de demência e quer na distribuição entre o déficit cognitivo e o processo domencial. disto em termos de diagnóstico, em termos de tratamento, a modalidade vigente é uma realização de arom cognitiva, nomeadamente com o programa de estimulação cognitiva e terapia da fala, uma realização do ponto de vista motor com programas de fisioterapia, alguma terapêutica farmacológica, nomeadamente antidemensiais e alguns fármacos para controlar o comportamento e, obviamente, o tratamento que se preconiza para os parques judenciais é um programa integrado, que junta estas várias valências, nomeadamente a alimentação neurocognitiva, reabilitação motora e alguma terapêutica farmacológica. Não vou alongar um ponto aqui com este slide sobre o que é que a estimulação magnética transcariana do ponto de vista científico faz, que já falei disso há pouco nos quadros ou nas indicações dos quadros depressivos, mas só para ter ideia que a estimulação magnética transcariana através de uma utilização em potenciais variados é possível ter ou fazer com a emissão de determinados parâmetros que são estes que estão aqui descritos, que eu não vou alongar muito neles, mas basicamente estes parâmetros permitem, através da sua aflição, conseguir diferenciar ou diagnosticar processos judenciais de déficit cognitivos ligeiros dentro dos processos judenciais de diferentes tipos de doenças. Nomeadamente no quê? Nestes tais futuros variados é possível fazer uma diferenciação entre a doença de Alzheimer com defesa prototemporal, no fundo para-se perceber que essa área está afetada em minimamente a rede colinérgica ou não, de doença de Alzheimer versus o vítio saudável, vamos fazer esta transição entre este processo comercial e o déficit cognitivo, e da doença prototemporal versus o vítio saudável, também nesta perspectiva de diferenciar o déficit cognitivo dos processos comerciais. Nas lências das plásticas, a informação magnitica transcariana também consegue dar ou seja, um preditor de qual é que será o nível de resposta em termos de, portanto, de reabilitação, nomeadamente através da avaliação dos potenciais motores evocados e do déficit com o todo. Na doença de Alzheimer, vou falando já na ótica do tratamento e na superiência do que eu disse há pouco, que uma área muito chave tem a ver com esta pressão do óxido lateral do corte extrafrontal. Basicamente o que se faz é uma ativação, uma potenciação desta área vertical, com uma maioria na nomeação de óxido com a presença verbal auditiva e, obviamente, se integra um programa de treino cognitivo, com efeitos muito majorados e também há outro tipo de protocolo, nomeadamente do cortex parietal, com melhoria da memória associativa e da memória episodica. Obviamente, também melhorar se for integrar um programa de treino cognitivo. Na doença vascular e, especialmente, no status pós-ABC, é possível, através da estimulação H2 transcariana, modular o recrutamento neuronal em termos de área afetada do recrutamento neuronal que é feito para o substituto. E vou dar-se um exemplo muito concreto que é, por exemplo, numa afasia em que a área da fala está afetada, maioritariamente do lado esquerdo, e quando se faz terapia da fala, dois processos podem ocorrer no lento genético. Ou há um recrutamento da área equivalente à área de Broca e de Bernico contra o lateral, mas em que, quando há esse recrutamento neuronal, a informação tem cá mesmo a passar pelo corpo caloso para o hemisfério esquerdo e depois fazer o circuito da fala. Ou então há um recrutamento neuronal do hemisfério infectado mas cá seria à esquerda. O que acontece e o que está a escravar é que quando o recrutamento neuronal é feito no mesmo hemisfério, pelo hemisfério esquerdo, pelo hemisfério que é lesionado, os ventos melhoram em mais rápido e numa maior proporção. Basta aqui a ver qual é que é o papel da estimulação magnética transcamiana neste ponto muito específico. O protocolo que se faz é um protocolo limitório da área equivalente à área de Broca no hemisfério direito, um fundo para impedir que na terapia da fala o recrutamento neuronal se repete nessa área e faz-se um protocolo ativador no hemisfério esquerdo. Concretamente, qual é que é a mais medida da estimulação magnética transcamiana? Nós condicionamos o que na terapia da fala tem que ser sempre conjugado com a terapia da fala condicionamos qual é que é o recrutamento do ponto de vista neuronal que é efetuado para, no fundo, substituir ou recuperar esta área que é a área da fala. E, em total, só estou dizendo para não ser muito exaustivo nesta integração da estimulação magnética transcamiana nestes protocolos identificativos. é um electroinvasivo com muito baixo potencial de defeitos condários e de risco tem um papel diagnóstico nestes quadros de domência tem este papel terapêutico do qual dá exemplo e, obviamente, deve ser sempre encoderado no processo de habitativo que, no fundo, tem a ver com as várias provências que eu falei anteriormente e que são aquelas que se utilizam basicamente para os processos genenciais. E só gostaria de agradecer a vossa paciência no ouvido. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Doutora. Foi muito exaustivo e, realmente, o preço destas coisas é, às vezes, excedermos o tempo que nos é concedido, mas, de qualquer modo, vamos tentar gerir este excedente apresentando desde já a segunda apresentação e depois fazendo o debate em conjunto até porque como ficou claro, temos aí uma área de sobreposição que nos facilitará o debate. Passávamos, então, a uma outra forma de intervenção também, enfim, precursora, de alguma maneira, no que respeita ao nosso universo e que vai versar sobre a realidade aumentada e gamificação no envelhecimento ativo e prevenção na demência. Portanto, vimos formas de intervenção mais física, vamos agora ter oportunidade de ouvir falar de outras formas de intervenção também no sentido de melhoria dos quadros clínicos que afetam as pessoas com demência, nas suas várias formas e nos seus vários estadios. Para nos falar sobre isto, vamos ter duas apresentadoras. A senhora enfermeira Carla Pombo, que é atualmente a enfermeira coordenadora na área das demências da Casa de Saúde e Danha, também, é doutorada em novos contextos de intervenção psicológica e educação, saúde e qualidade pela Universidade de Badajoz, e tem mestrado em saúde mental para o Instituto Superior Miguel Torga e duas licenciaturas em saúde mental comunitária no Instituto de Psicologia Aplicada e a Enfermagem na Escola Superior de Saúde de Coimbra. Participa e coordena vários projetos de intervenção e investigação nas áreas de investimento e demências, os quais já foram reconhecidos como prestigiados prémios na área da saúde e intervenção comunitária, com a autora do Manual de Estimulação Global da Pessoa com Demência, publicado em 2022. A doutora Cátia Gameiro é coordenadora do Programa de Reabilitação Cognitiva na área das demências da casa de saúde e danha e do Ginásio Cerebral Sénior Comunitário, é licenciada e mestre em Psicologia Clínica com o Instituto de Psicologia Aplicada e tem as facilidades avançadas de Neuropsicologia e Psicogerontologia conhecidas pela Ordem dos Psicólogos. Completou recentemente os três anos de formação na Associação Psicanal e Relacional, trabalha com população idosa e doentes com demência integrada em equipes multidisciplinares desde 2004, designadamente no Instituto de Ação Social das Forças Armadas na Casa de Saúde da Irânia desde 2016. Tem desenvolvido a atividade profissional sobretudo na área da avaliação neuropsicológica e reabilitação cognitiva de doentes com demência e apoio psicoeducativo a cuidadores de doentes com demência. Conta com participação assídua em congressos nacionais e internacionais com apresentação de trabalhos na área das demências e reabilitação cognitiva e as funções de orientação de estágios académicos e profissionais e é com a autora do Manual de Estimulação Global da Pessoa com Demência publicada em 2022. Estas duas apresentações vão seguramente reforçar a ideia que também já vinha da primeira apresentação de que cada vez mais intervir nesta área chama-se psiquiatria chama-se saúde mental chama-se saúde do cérebro como agora já se vai vendo isto é uma atividade multidisciplinar em que me parece que não é razoável que se dê prioridade a nenhuma das especialidades digamos assim nenhuma das disciplinas em relação às outras elas englobam de facto um todo de intervenção e de interesse que diz respeito enfim não só a psiquiatras mas também a neurologistas seguramente a enfermeiros a psicólogos a assistentes sociais porque não a terapeutas ocupacionais há todo um conjunto de profissionais que têm desenvolvido a sua atividade se interessam e têm contribuído para o desenvolvimento de todas estas áreas sem esta partilha de responsabilidades e de saberes não tínhamos conseguido chegar onde já chegámos embora ainda tenhamos muito muito para percorrer seguramente para outros que não as pessoas que já vão adiantadas na sua no seu lifespan bom e dou a palavra então peço que a senhora primeira Carla Pombo vai começar as hostilidades e então dava-lhe a palavra estamos ansiosos por ouvir Muito obrigada professor agradeço também o convite para estarmos presentes neste webinar em nome da equipa técnica da área de demências da Casa de Saúde e Danha irei apresentar o projeto Realidade Aumentada e Gamificação no Envicimento Ativo e Prevenção da Demência é partilhar aqui os nossos slides A área de demências da Casa de Saúde da Idanha tem estruturas assistenciais e não assistenciais ao nível do ambulatório contamos com um hospital dia especializado na área da demência dois programas de reabilitação cognitiva são eles o programa de reabilitação global na demência e o programa de treino cognitivo computorizado temos também consultas especializadas nesta área como a consulta de gerontopsiquiatria a consulta de demências e a consulta de neuropsicologia ao nível do internamento dispomos de duas unidades de internamento uma unidade de neuroestimulação na demência que tem como objetivo o controle sintomático de doentes com demência e a sua reabilitação cognitiva uma unidade residencial uma oficina sensorial e o ginásio cerebral sénior esta área tem uma estrutura comunitária que é o ginásio cerebral sénior comunitário e em 2023 no início de 2023 vai implementar a equipa de intervenção comunitária na demência na freguesia de Kelos Velas que é a freguesia onde está assediada a casa de saúde da Edenha ao nível das estruturas não assistenciais a área de demências conta com uma equipa de formação investigação e inovação e uma equipa de projetos a estrutura comunitária ginásio cerebral sénior é a estrutura onde decorre o projeto que aqui hoje apresentamos é uma estrutura que tem como objetivo a promoção do embecimento ativo saudável e inclusivo dos chémios do Conselho de Sintra esta estrutura teve início em 2018 com o prémio fidelidade comunidade e desde essa altura tem tido o apoio da Câmara Municipal de Sintra é uma estrutura que integra o consórcio da área metropolitana de Lisboa para a promoção do envelhecimento ativo e saudável que é o Lisbon A e integra também o plano municipal para a promoção do envelhecimento ativo e saudável do município de Sintra nesta estrutura são levadas a cabo aulas de ginástica cerebral rastreios cognitivos e sessões de literacia e saúde nomeadamente na área dos estilos de vida saudáveis e prevenção da demência desde o seu funcionamento portanto desde o início do seu funcionamento de 2018 já beneficiaram destas intervenções cerca de 500 idosos no Conselho de Sintra em 2023 esta estrutura vai abrir três novos espaços esta estrutura que funciona no CACEM vai abrir três novos espaços nas freguesias da Gualva e Mira Sintra Algueirão e Martins e Queluz e Belas nestas freguesias porque foram as freguesias consideradas pelo plano de recuperação e resiliência como sendo as freguesias do município de Sintra onde os idosos têm mais risco de exclusão e de beneficiar de atividades promotoras de estilos de vida saudáveis Projeto Realidade Aumentada e Gamificação no Envelhecimento Ativo e Prevenção da Demência é portanto um projeto desse ginásio e é um projeto que surge face às novas necessidades em que saúde que decorrem do envelhecimento populacional nomeadamente as novas necessidades em saúde na área das demências Este projeto constitui-se como uma resposta inovadora por um lado porque é disruptivo com as técnicas tradicionais de promoção do envelhecimento ativo e prevenção da demência e por outro lado porque assenta nas novas tecnologias Ele surge da necessidade de dispormos de uma ferramenta tecnológica que nos permitisse trabalhar em simultâneo o exercício físico e a cognição dado que a atividade física é um importante fator de proteção na demência mas também porque está comprovado o seu efeito ao nível positivo na função cognitiva A área de demências da Casa de Saúde e Danha já tinha experiência prévia na utilização de material tecnológico na intervenção nomeadamente com a uiterapia com a realidade virtual quer imersiva quer não imersiva ao nível imersivo já trabalhamos a reabilitação das atividades instrumentais e básicas de vida diária com a bateria sistémica de Lisboa e ao nível imersivo com os óculos de realidade virtual já trabalhamos programas de bem-estar lembrar também que a Casa de Saúde da Idane foi a primeira instituição em Portugal a utilizar o roboparo na intervenção assim este projeto surge como principal objetivo de promover o envelhecimento ativo e combater o isolamento social através da realização de intervenções coletivas de estimulação e reabilitação cognitiva com recurso a user games e realidade aumentada são ainda objetivos deste projeto melhorar o desempenho cognitivo e funcional dos séniores melhorar o seu estado de humor a qualidade de vida e o nível de isolamento percepcionado os user games são videojogos cuja interação do participante com o dispositivo ocorre por meio de atividade física e a realidade aumentada é uma tecnologia que permite sobrepor elementos ou informações virtuais sobre superfícies ou objetos existentes no mundo real para isso necessitamos de um dispositivo tecnológico este projeto teve dois eixos um eixo de desenvolvimento tecnológico onde foram desenvolvidos quatro user games cognitivos e um segundo eixo de implementação de intervenções cognitivas grupais inovadoras com recurso a user games o produto final do primeiro eixo foram quatro user games cognitivos que designamos por user cogs o labirinto o memorismo a atividade agrícola e o pop-it estes quatro user cogs resultaram de uma parceria com o instituto de sistemas e robóticas do instituto superior técnico uma equipa de técnicos da área de demências da casa de saúde da IDEMIA desenvolveu os conteúdos científicos e cognitivos do jogo que posteriormente foram gamificados por uma equipa do instituto superior técnico o eixo dois deste projeto que diz respeito à intervenção foi então a implementação de intervenções cognitivas grupais inovadoras com recurso aos user games o protocolo de intervenção foi constituído por 24 sessões de aproximadamente uma hora sessões estas que eram grupais e bissemanais as sessões foram sempre dinamizadas ou por um neuropsicólogo ou por um psicometricista e os user games foram realizados à vez ou a pares durante três minutos os participantes sentaram-se em cadeiras dispostas em semicírculo o cenário de jogo deste projeto permitia por um lado que os participantes visualizassem o desempenho do jogador e por outro lado promovia a interação grupal e a interação social sendo que tínhamos todos os benefícios de uma interação grupal a contribuírem para o resultado final do impacto desta intervenção as ferramentas utilizadas foram nove user games quatro user games cognitivos e cinco user games que já vinham com a plataforma que selecionámos para correrem os nossos user games que é a plataforma do Instituto Superior Técnico plataforma PEP Irei passar a palavra à minha colega Cátia Gameiro neuropsicóloga do projeto que nos apresentará o impacto deste projeto com alguns resultados preliminares uma vez que ainda temos grupos em intervenção porque o projeto termina a 31 de dezembro deste ano dezembro da Cátia Gameiro não está a entrar não está aqui não está aqui eu aqui não o vejo muito bom dia a todos passo então a apresentar o estudo relativo ao impacto do nosso projeto de intervenção como foi referido portanto tivemos com mediadores terapêuticos equipamentos tecnológicos com user games e realidade aumentada aplicadas à área da estimulação e da reabilitação cognitiva o que o que pretendíamos no fundo saber com este estudo era se a nossa intervenção contribuía para a melhoria em pelo menos um dos seguintes domínios cognitivo afetivo social funcional e qualidade de vida a nossa amostra englobou um total de 201 pessoas idosas residentes no Conselho de Sintra com idades iguais ou superiores a 65 anos tratou-se de uma amostra maioritariamente feminina e cuja escolaridade foi maioritariamente compreendida entre 4 anos e 9 anos quando questionada sobre o seu estado de saúde esta amostra considerou-se como saudável a nível de procedimento portanto o nosso protocolo incluiu um total de 26 sessões sendo que a primeira sessão foi de avaliação bem como a última desta forma e comparando os dois momentos avaliativos foi possível para nós mensurarmos os ganhos obtidos do projeto todos os participantes foram sujeitos a uma bateria de avaliação multidimensional da qual fez parte um questionário sociodemográfico para recolha de várias variáveis no domínio cognitivo incluímos o Addenbrook do qual extraímos também o Minimental para o domínio afetivo incluímos uma escala de pressão geriátrica e a escala de satisfação com as necessidades psicológicas básicas no exercício na componente social privilegiamos a escala de solidão da UPA e a escala de satisfação com o suporte social não esquecendo o domínio funcional com o índice de Bartel e um parâmetro tão importante como a avaliação da qualidade de vida tendo selecionado a UPA o brief finalmente no final do programa foi aplicado um questionário de satisfação a todos os participantes de dizer também que foram assegurados devidamente todos os procedimentos éticos relacionados com o estudo depois de obtidos estes resultados eles foram sujeitos a uma análise estatística com recurso a testes T para amostras emparelhadas e tentámos ver quais as calculações significativas entre variáveis tendo-se recorrido a análise de calculação de Pearson no domínio cognitivo foi-nos possível observar a melhoria na média do score global dos participantes no final do programa comparativamente à avaliação inicial verificámos melhoria em todos os subdomínios dos testes com particular expressão dos domínios atencional da memória e do funcionamento executivo no domínio afetivo conseguimos também registrar melhorias na avaliação pós-intervenção e se por um lado foi possível diminuir a sintomatologia depressiva por outro verificou-se o aumento da satisfação com as necessidades psicológicas básicas no exercício no domínio social obteve-se também uma melhoria significativa sendo que conseguimos aumentar a satisfação com o suporte social e a diminuição dos sentimentos de solidão aqui referia que o nosso projeto de intervenção teve também especial impacto numa altura pandémica e em que tantas pessoas estavam ávidas de intervenção e de socialização no domínio funcional foi possível verificar um aumento do score global pese embora não tenhamos conseguido transitar os rejeitos de um grau de dependência UEF para um grau de independência a nível do domínio da qualidade de vida observou-se melhoria em todos os subdomínios geral físico psicológico social e ambiental com particular destaque do subdomínio físico a nível das coagulações que tentamos tanto estabelecer verificamos uma correlação positiva forte entre a sintomatologia depressiva e os sentimentos de solidão verificamos uma correlação positiva moderada entre o perfil cognitivo e o perfil funcional bem como entre as necessidades psicológicas ligadas ao exercício e o subdomínio psicológico da escala de qualidade de vida por outro lado a nível de correlações negativas foram verificadas entre o perfil cognitivo e a variabilidade assim como entre a escala de pressão geriátrica e todos os subdomínios com exceção do ambiental a nível da qualidade de vida como principais pistas e conclusões ainda numa fase preliminar nós sentimos que estamos no bom caminho a nível interventivo com este projeto e que efetivamente ele contribuiu para a promoção do desempenho cognitivo das pessoas idosas foi-nos possível tanto testar a eficácia dos isergames e sobretudo verificar que eles estão muito direcionados a trabalhar três componentes muito sensíveis ao envelhecimento quer normal quer patológico e aqui falamos da atenção funções executivas e memória e verificamos também que os nossos resultados vão ao encontro do que é preconizado na literatura e de facto a realidade aumentada deve ser considerada quando idealizamos estes programas de intervenção por outro lado registrou-se melhoria a nível afetivo portanto estes isergames não promoveram só o funcionamento cognitivo mas também contribuíram para a melhoria afetiva e aqui julgamos que isto pode se ver também à modalidade grupal em que eles decorrem e à própria dinâmica quer individual quer de grupo que é criada no decorrer das sessões registramos melhoria no domínio social e aqui mais uma vez a importância das intervenções em grupo nesta população mas também destacar aqui a importância dos próprios cenários de jogo que foram idealizados e construídos continuamente e conjuntamente entre a Casa de Saúde da Edenha e o Instituto de Sistemas e Robótica do Instituto Superior Técnico portanto desta parceria resultou cenários significativos e que proporcionam atividades estimulantes e que promovem a motivação dos feitos no domínio funcional portanto também aqui os isergames podem ter um papel importante e vão e os nossos resultados vão de encontro à literatura assim como uma melhoria global a nível da qualidade de vida e aqui pensamos portanto que este score a nível da qualidade de vida pode estar influenciado também pela percepção de melhoria nos outros domínios em estudo como considerações finais portanto nós acreditamos que este projeto vai ao encontro das múltiplas necessidades que emergem do envelhecimento foi eficaz na prosecução dos seus objetivos na promoção do envelhecimento ativo saudável e inclusivo para os participantes do estudo os isergames em particular demonstraram portanto estar adequados aos participantes e portanto essa intervenção técnica como ao técnico adequar cada nível a cada participante e foram propiciadores de elevados níveis de adesão e satisfação nas sessões até pelo seu fator de inovação e novidade a nível de resultados globais estes resultados surpreenderam-nos pela positiva porque nós inicialmente acreditávamos que só iríamos conseguir ter influência positiva em num domínio ou outro mas o que é certo é que registramos resultados positivos a nível multidimensional com desafios internos e também para quem nos está a assistir achamos importante replicar o estudo num ambiente mais controlado e aqui estamos a falar também do controle de variáveis parasitas com a frequência em simultâneo por exemplo de uma universidade sénior e alguns participantes que no nosso estudo isso não foi controlado achamos importante incluir um grupo de controle que vá conferir maior robustez aos resultados e que seja feito um estudo de impacto isolado destes ISARCOCs que foram criados especificamente para este projeto este último desafio nós de certa forma já o estamos a iniciar mas requer tempo e dedicação como pontos fortes do projeto nós destacaríamos desde logo os ganhos em saúde quer a nível físico quer mental é um projeto que se destaca pelo seu fator de inovação em saúde pelas ferramentas tecnológicas e por este trabalho conjunto de parceria e que só assim a nós nos faz sentido é um projeto facilmente replicável e com forte poder de escalabilidade e é um projeto que podemos comprovar no terreno que sendo levado às pessoas num ambiente de proximidade e que vale encontro das suas necessidades em saúde promove bons níveis de satisfação e elevada motivação nos beneficiários este foi um projeto que foi distinguido com o prémio saúde sustentável e que alcançou o primeiro lugar na categoria de inovação em saúde este ano em 2022 finalmente gostaríamos de deixar um breve vídeo que de certa forma permite visualizar algumas atividades de tchau 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 Este projeto consistiu na criação de jogos cognitivos para uma plataforma de realidade aumentada, permitindo desta forma a implementação de sessões terapêuticas inovadoras de promoção do envelhecimento ativo e permissão da demência. O que motivou a criação deste projeto foi a necessidade de dispor-nos de uma ferramenta terapêutica que nos permitisse trabalhar a função cognitiva e a função motora em simultâneo, dado que está comprovado cientificamente que a atividade física tem um impacto positivo na função cognitiva, mesmo em situações onde já temos sinais de demência. Este projeto resulta da aliança entre a clínica e a academia, isto é, entre a Casa de Saúde da Edanha e o Instituto de Sistemas e Robótica do Instituto Superior Técnico. É um projeto de proximidade que visa a prevenção e cujos objetivos são a promoção do envelhecimento ativo, a prevenção de quadros demenciais, bem como a promoção da qualidade de vida dos séniores. É um projeto que reúne todo um conjunto de características a nível da sustentabilidade, tendo em conta que visa prevenir um quadro demencial e, como sabemos, a demência acarreta não só questões de saúde, como questões económicas e sociais. Obrigada pela atenção. Nós deixamos aqui o nosso contato em baixo para alguma questão que possa surgir ou algum tipo de articulação que considerem pertinente. Estamos muito receptivos. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado a nós pela oportunidade que nos deram também de conhecer a vossa atividade e a vossa incursão na inovação, que é desafiante. Ficaram-me algumas dúvidas, mas eu era capaz de desafiar de início os três participantes para se quiserem fazer alguma pergunta cruzada, era uma maneira de nós lançarmos o debate, enfim, interpares, interpessoas que trabalham nesta área, por isto, com alguma sobreposição, embora em alguns aspectos elas sejam, enfim, bem separadas, mas no que respeita ao trabalhar com a população com problemas cognitivos, há sim alguma sobreposição. De maneira que não sei se a doutora, a senhora enfermeira, a senhora doutora tem alguma coisa a perguntar ao outro interveniente. Posso? Posso? Naturalmente que sim. Posso perguntar, eu penso que as pessoas que nos estão a ouvir podem ter algum interesse em perceber aqui um bocadinho quais foram as áreas desenvolvidas em termos cognitivos nos user games, que foram o produto final do eixo 1 do nosso projeto. E penso que se a nossa neuropsicóloga quiser falar um bocadinho sobre essas áreas que estão espelhadas nos jogos cognitivos, penso que poderá ter algum interesse aqui para quem nos está a ouvir. Faz favor, doutora. Portanto, cada jogo tem este mérito de trabalhar em simultâneo, quer a atividade cognitiva, mediada pela atividade física. São trabalhados no seu conjunto aspectos vários ligados à tonicidade e postura muscular, à coordenação óculos manual, óculos pedal, a própria marcha lateral, são trabalhados ainda movimentos de aceleração e desaceleração do corpo e a nível cognitivo. Portanto, nós priorizamos na constituição dos jogos os domínios atencionais das funções executivas e da atividade menéssica, mais facilitada pela memória visual, porque são domínios mais sensíveis ao envelhecimento e foram esses os domínios que privilegiámos. Não quer dizer que ao longo do tempo, e se esta parceria tiver continuidade, não quer dizer que não possam ser desenvolvidos outros jogos que vão privilegiar outros domínios cognitivos. Mas neste projeto, e porque não podemos abarcar tudo, e às vezes mais vale começar por aquilo que nos é possível, privilegiámos estes três domínios cognitivos, atenção, memórias e funções executivas, com especial destaque para o planeamento, para a auto-monitorização, e temos visto que de facto são atividades mais significativas, nós incluímos uma atividade ligada por exemplo à agricultura, porque vimos que as pessoas falavam dessa atividade a nível das conhecências e que era significativo. E o propósito foi não só apresentar estímulos neutros, mas também com alguma validade ecológica para aproximar da sua realidade do cotidiano. Muito bem. E a Sra. Doutora quer retribuir com alguma pergunta? Eu só tenho aqui uma pergunta. Sim. Quero fazer a Ex-Leia Cabra Ponto e a Doutora Catricanaire, por qual gostei muito da apresentação assim nesta questão formal. E que é, qual é que é a vossa noção, falando só no Conselho de Sintra, qual é que é o impacto concreto em termos da população idosa no Conselho de Sintra, e para ter esse impacto que se calhar todos nós gostaríamos de ter, o que é que seria necessário em termos, como um dos pontos que foi falado, foi da aplicação deste tipo de projeto. Obviamente para aplicar este tipo de projetos há sempre uma coisa que é necessária, que é imedente, que é financiamento, não é? E haver colaboração com entidades que no fundo apoiem este tipo de projetos, que são muito necessários. Mas, na vossa perspectiva, e conhecendo como conhecem o Conselho de Sintra, espero que vocês acham que seria necessário em termos de replicação deste projeto para ter um impacto efetivo e substancial no Conselho. Obrigado. Obrigada pela sua questão. Portanto, este projeto é um projeto financiado pelo 2020 e foi graças a esse financiamento que nós conseguimos implementar o projeto e fazer todo um eixo de desenvolvimento tecnológico de um produto, que são os ISARCOGS, em que o resultado final foram quatro ISARGAMs cognitivos. De qualquer forma, este é um projeto, pelos resultados, pelo caráter de inovação e pelos resultados que apresenta, é um projeto que vai ter continuidade neste momento em três freguesias do Conselho de Sintra ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência e é um projeto que está previsto ser apoiado pela Câmara Municipal de Sintra para num futuro ser possível chegar às outras freguesias do Conselho. O Ginásio Cerebral Senior Comunitário, que é a estrutura onde está se guiado este projeto, decorrente da pandemia teve que iniciar ações descentralizadas para que, no fundo, as pessoas continuassem a conseguir usufruir sem frequentarem espaços, espaços, o mesmo espaço, pessoas de instituições diferentes ou de centro-dias diferentes e nós iniciámos um conjunto de ações descentralizadas, em algumas freguesias do Conselho, em espaços cedidos pelas juntas de freguesia. Esta ação descentralizada teve uma avaliação muito positiva por parte das juntas, decorrente da avaliação e do feedback que os idosos deram e, portanto, há toda a abertura por parte do município de Sintra de se continuarem ações descentralizadas, não só se continuar o projeto dentro do que são as atividades do Ginásio Cerebral Senior Comunitário, como descentralizar as ações do Ginásio e incluir esta ação como uma ação descentralizada. Portanto, nós pensamos que, quer no âmbito do PRR, quer no âmbito do apoio da Câmara Municipal de Sintra, que vamos continuar a conseguir implementar nas várias freguesias do Conselho esta intervenção, possibilitando assim que mais idosos beneficiem dela. Muito bem. Sr. Doutor, ficou satisfeito com a resposta? Se me permitem, pronto, introduzo também aqui uma questão. Já agora começamos por este segundo trabalho e ficaram duas ou três dúvidas. Uma delas de detalhe. Porquê exergames e não exajogos? Estamos a falar de uma população que se procura cativar, que tem uma elevada taxa de analfabetismo, mesmo em Sintra, que tem também uma baixa literacia do ponto de vista da escolaridade, porque é o games que é capaz de, daqui a 30 anos, vir aliciar os mais velhos que nessa altura já tiveram a sua juventude muito ligada aos jogos, aos games, aos videogames. Não sei se houve, assim, alguma preocupação nas publicações internacionais serem entendido pelos leitores ou não. A outra questão, que foi de algum modo desvendada no final da apresentação, que é uma questão que é associada sistematicamente aos problemas de toda a investigação clínica, nomeadamente das intervenções terapêuticas, que é o controle. Como é que se consegue, neste estudo até agora feito, fazer o desconto do efeito placebo? Ou seja, quando se faz um ensaio clínico, mesmo na área das demências, com alguns fármacos, aquilo que se tem sempre como dúvida é o que é que resulta da ação do fármaco e o que é que resulta da atenção acrescida por força da administração sistemática de um fármaco. Isto foi, aliás, bem consubstanciado em algumas frustrações de resultados na prática de alguns fármacos que não se revelaram tão interessantes como a investigação parecia supor. E aqui falta, de facto, o descontar o efeito placebo. E as diferenças entre o pré e o pós são de tal modo tão diminutas que fica a dúvida. E se nada fosse feito especificamente, mas apenas introduzidos no protocolo. E ter entrevistas, ter atividades. Por outro lado, e associada com este, de que forma é que nós podemos olhar para os 2 milhões de pessoas, mais de 2 milhões de pessoas com mais de 65 anos, alguns com demência, felizmente a minoria, mas alguns eventualmente a caminho. E se de facto um dos objetivos deste estudo é promover a saúde e prevenir a doença, quando é que a gente pode clarificar critérios de referenciação que não estreitem a pessoa já com alguns déficits, que é que cõe muitas vezes, enfim, antevê a entrada em situações deste ano. Bom, isto eram duas ou três notas que, enfim, mal me ficaria se também não puserse alguma dúvida em relação aos vossos ótimos resultados. Deixo às duas o critério de responder, estejam à vontade. Eu vou responder à primeira questão. Relativamente à primeira questão, nós em atividades académicas ou científicas utilizamos o termo que é o termo padronizado de Zergames, mas quando é feita a divulgação da atividade até para as inscrições, esse termo não é utilizado. Portanto, o que é utilizado são aulas de ginástica cerebral com recurso a jogos cognitivos. Portanto, ao nível da divulgação, essa questão é uma questão mais de linguagem comum. Agora, quando estamos no âmbito de atividades científicas ou académicas, nós temos utilizado o termo Zergames, mas penso que podemos começar a traduzir e acho que agradeço muito a sua sugestão, porque às vezes estamos imbuídos do espírito académico. Exatamente. Exatamente, e é importante também que agradecemos esse contributo. Muito obrigada. Ok. E quanto ao controle? As loutras já acham que de alguma maneira há necessidade de o introduzir, mas de qualquer modo é verdade que olhando para os resultados fica essa grande dúvida, não é? O que é que resulta especificamente das medidas e o que é que resulta do protocolo. Sim, nós próprios assumimos essa fragilidade e aqueles desafios que apresentámos, portanto, no último slide da introdução do grupo de controle, nós, e tanto que lhe chamámos resultados preliminares, porque isto carece de humildade. Portanto, achamos que estamos no caminho certo, mas só agora acontece, infelizmente, temos alunos interessados e já temos uma aluna também da Católica a trabalhar nestas questões e que tem a vantagem também de pertencer ao contexto académico e de ser uma entidade externa e que vai, portanto, dedicar-se precisamente a esse estudo de investigação. Porque sem grupo de controle fica difícil para nós e para as pessoas idosas não ficarem sem intervenção, porque também não o podemos fazer, será um grupo passará primeiro pela intervenção, outro não terá, mas num segundo momento terá que ter a intervenção, porque não merece só ser grupo de controle, estamos a falar de pessoas. e obrigada, professor, por essa questão, porque eu acho que há resultados que nós não conseguimos traduzir em estatística e dar uma oportunidade de falar deles. Ou seja, nós comprovamos que este projeto, ao levarmos o projeto à comunidade, ao irmos aos espaços, a irmos às estruturas que nos apoiaram e foi muito fácil, porque pertencemos ao plano municipal do envelhecimento ativo, tivemos muitas referenciações, foi muito fácil visualizar até resultados subjetivos, que não conseguimos operacionalizar, mas constatámos que as pessoas do projeto iam desenvolvendo também sentimentos de pertença e que o projeto constituiu também para aproximar as pessoas e resultar em vínculos. Havia pessoas que combinavam almoços depois da intervenção, que se organizavam em carros para vir ao projeto, que ligavam umas para as outras a dizer porque é que faltaste, não apareceste e de facto temos essa fragilidade a nível estatístico e queremos mais robustez de resultados e não vamos ficar por aqui. Este é um estudo preliminar e é o primeiro que esperamos que seja de muitos, mas gostava de transmitir isto enquanto psicóloga e pessoa de relação, que houve muitas relações que se criaram e que permitiram, portanto nós sabemos que as pessoas mais velhas foram as principais vítimas do contexto pandémico, dissemos-lhes para ficar em casa e se é verdade que controlámos o Covid, não controlámos sentimentos de solidão durante todo esse tempo e os próprios resultados positivos podem de alguma forma ser beneficiados por essa avidez de intervenções, de relações e sobretudo sentimos que é um projeto que alia esta componente cognitiva à física e que trabalha em simultâneo estes domínios e que para nós foi uma ferramenta privilegiada, que tem de ser vista como um mediador terapêutico, não atua por si só, mas que para nós representou uma mais-valia e sentimos que estamos no bom caminho se estes resultados vierem a ser trabalhados e sustentados, sobretudo pelo mundo académico. Esse papel não gostávamos de ser nós internamente a assumir, gostaríamos de nos aliar a parceiros académicos para o fazer. E que principalmente a população-alvo receba isso de bom grado, não é? Porque é também muito importante, mais do que agradar à academia, importa agradar às pessoas a quem nós dedicamos a nossa atenção. Mas também acho que têm a noção, como já disse, que não vai ser fácil construir o grupo de controle, não é? Para ser efetivamente e metodologicamente inatacável o processo. Mas enfim, isto fica para outra. Eu, pós-doutor Rui, ia só por uma questão, porque passou, na minha opinião, um bocadinho ao de leve por uma área que me parece inequivocamente ligada com esta área que abordou e que para nós médicos e também para os psiquiatras é particularmente sensível, que é a área do diagnóstico. Ou seja, hoje em dia a tecnologia invadiu também o diagnóstico e referiu apenas a imagilogia. Ora, a imagilogia hoje é curto, não é? Como referência a todo o armamentário que existe do ponto de vista da, não só da assinância magnética funcional, como do TAC com contraste, como da SPECT, como a PET. Tudo isto são hoje em dia armas que também, do ponto de vista do diagnóstico funcional do sistema de boa central, já dão os seus passos e alguns já não muito incipientes. Portanto, porquê não tentar ligar mais a vertente diagnóstica com uma clarificação de quais são as áreas envolvidas à vertente intervencional que é, de facto, enfim, aquilo que é o objeto desta mesa. Portanto, estamos a falar de intervenção. Mas para intervir criticamente e racionalmente, temos de ter o melhor diagnóstico possível. Quero comentar. Obrigado, senhor secretário. É assim, e isso não tem só a ver com esta área da, digamos, da avaliação das demências que no fundo contém? E não só, e não só das demências, não é? Não só. Não, a esquizofrenia estão hoje em dia já claramente a trabalhar por aí. Na minha perspectiva do que é que eu acho que vai ser um futuro especificamente nesta área da psiquiatria intervenção, na minha opinião, eu acho que quando se tornar, do ponto de vista clínico, facilitado o processo de efetuar as realizações imagens geológicas funcionais, e isto tendo a perspectiva, eu lembro que o pessoal meu, quando tinha 16, 17 anos, fiz uma TAC, e eu na altura vivia na Covilhã, e não havia aparelho de TAC na Covilhã, só havia aparelho de TAC em Lisboa, pronto. E havia aparelho de TAC na Lisboa, que provavelmente eu tenho Coimbra, eu tenho Porto, e toda a gente que vivesse fora desses centros, gostaria que se deslocariam para fazer exames de TAC. Hoje em dia, na Covilhã, deve haver três ou quatro ou cinco, ou mais, aparelho de TAC, e há então quatro. Mas a resposta é o quê? Mais do que máquinas de estimulação transcaniana. Sim, bem mais, pronto. Mas aqui a questão é, eu acho que no futuro estes tratamentos de estimulação magnética transcaniana podem ser efetivamente direcionados no que o paciente previamente já efetou em termos de imagologia funcional e se identificou naquela pessoa em concreto, a ver aquele tipo de alteração. E uma das questões que a gente se coloca é porque é que, por exemplo, os tratamentos de estimulação magnética transcaniana para a depressão não são eficazes em todos os doentes. Não são eficazes em todos os doentes porque as áreas envolvidas, ou se pensam estar envolvidas nos quadros depressivos, são mais do que aquelas que eu referi. Aquelas que eu referi, são aquelas que valem, as medidas que valem a pena, digamos, intervencionar, porque são as que apanham um número substancial de doentes que, do ponto de vista de resultados, vale a pena fazer esse tipo de tratamento. Mas se previamente nós tivéssemos a percepção daquele doente concreto com a lexaria área disfuncionante, quer hipofuncionante, quer hiperdisfuncionante, num determinado contexto, neste caso até por isso é possível, nós poderíamos fazer um tratamento muito mais direcionado, no fundo, para a questão daquela pessoa no concreto. Claro que exames de imagens de imagens de imagens de funcional, por enquanto, não estão acessíveis no clínico regular. Não têm a acessibilidade clínica que, pronto, provavelmente no futuro e eventualmente não têm. Pois. Mas também é verdade que estamos mais uma vez a trabalhar numa área de grandes desigualdades em saúde, não é? Em que quer os equipamentos de diagnóstico, quer os equipamentos de intervenção estão onde? No litoral, no fundo das grandes cidades, mais concretamente em Lisboa, Porto e Coimbra, neste caso até em Lisboa. Enfim, não tenho aqui nenhum regionalismo exacerbado, mas de facto acho que nós temos que nos preocupar quando olhamos para os mais velhos e para os seus problemas específicos, em dar à maioria, que por acaso até está mais no interior do que no litoral, que por acaso até estão mais longe do que aquilo que é aceitável numa lógica de exatamente de articulação e de integração de serviços, que é outra das áreas em que realmente nós temos a noção de que tem cada vez mais de trabalhar e não de arranjar uns locais onde se pratica a dita medicina do século XXII e noutras se pratica a medicina do século XIX. Mas pronto, isto são questões que nos levariam para outra mesa e que não são para aqui a chamada. Eu terminava, porque já ultrapassámos o tempo, mas enfim, a organização é tolerante e eles sabem que eu gasto um bocadinho mais de tempo do que normalmente me é concedido, cumprimentos pelo trabalho e, como sabem, há muitos anos ainda havia serviços de psiquiatria onde não eram demitidas pessoas com mais de 65 anos. Eu sou desse tempo. Por acaso nunca trabalhei em nenhum. E, portanto, dedico-me aos problemas das pessoas mais velhas. Nessa altura estava longe de imaginar que chegava cá. Cheguei, já estou. Sou velho, não sou idoso, desculpem lá mais uma vez esta referência. Eu não gosto da palavra idoso porque é idadista, até mais não. As pessoas são mais velhas, têm mais idade, chamem-lhe o que quiserem, mas não ponham esse carimbo que é uma pessoa com déficits. Um idoso é que, quando se fala de idoso, está sempre o pobre diabo ou a pobre diabo com um problema qualquer ou de locomoção ou cognitivo ou de outra natureza qualquer, de despeneia, de esforço, coisas assim do género. Vamos falar aquilo que as pessoas têm em comum, todos temos em comum, todos somos mais velhos que os mais novos que nós. Muito obrigado e até uma outra oportunidade. Boa tarde. Obrigado. Obrigado. Muito bom.